Conseguir fazer a torcida acreditar que ele é importante para o Santos, assim que chegar, não de oportunidade de chegar? Cara, essa resposta aí é a mesma resposta que o Gilberto Tadeu, que o Memo deu, os jogadores que logicamente foram aqui hostilizados e deram a volta por cima. A gente tem que acreditar nas pessoas, né? As pessoas erram, mas logicamente hoje ele está dando, está voltando para a casa dele, está voltando para o clube que formou ele e está tendo uma oportunidade que ninguém está dando. Então eu acho que ele tem consciência, sabe, e o torcedor tem que jogar junto, tem que confiar no nosso trabalho. Porque nós fazemos, nós não agimos com emoção, com coração e com paixão. Nós agimos com profissionalismo, na parte técnico e na parte técnico. E ele, nesse ponto, é um jogador importante. Você pode ter certeza que os nossos adversários vão ficar preocupados com a contratação dele. O Zé, o contrato dele vai ser por produtividade? Olha, eu não sei, isso é uma área que eu não entro a parte de... Eu só sei que a primeira duas conversas que nós tivemos, e o Sandro também, e o presidente, logicamente, com a diretoria, o jogador já está ciente, sabe que aqui tem que ser dentro da realidade nossa. E ele está dando dois passos para trás, para dar dez para frente. Então eu acho que é a grande oportunidade que o torcedor vai nos ajudar, vai nos apoiar, vai nos dar força, porque nós vamos resgatar justamente um filho que a casa colocou no mundo, né? Que botou para os outros clubes. Ele vai retratar, ele vai reconhecer, vai pedir perdão, e vai continuar trabalhando com seriedade e mostrando o potencial do tempo. E sobre a permanência de Leandro Souza? É, uma outra situação que a diretoria resolveu, né? O jogador já chegou, já vai ver amanhã, já treina e já viaja com a delegação. Então, foi bom que já nos resolveu um problema que nós tivemos na parte defensiva. Mas mesmo assim, não vamos parar por aí. Mais um zagueiro e mais um atacante, sem dúvida, nós estamos trabalhando para poder começar a fechar o grupo para o campeonato. Para o brasileiro, uma outra situação. Para o campeonato, perdão.